Processo 112, Projeto de Lei 24, estima a receita e fixa despesa do orçamento do programa para o exencido em 2013. Autor, Prefeito Municipal, Milton Ribeiro Mota, duas discussões sem emendas. O processo está em discussão. Sr. Presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Essa é a primeira discussão do orçamento para 2013. E quero fazer uma apresentação antes de discorrer sobre alguns pontos do orçamento. O parlamento, ele é a essência e a origem dele, nasceu do orçamento. Como que funcionava antes? Os antigos reis, eles faziam guerras e muitas vezes eles não tinham recurso para fazer a guerra. Então, eles aumentavam impostos, eles pediam empréstimos para as pessoas bem-sucedidas da época, para financiar as guerras. E muitas vezes essas guerras, elas não tinham resultado esperado. Perdias, perdia-se a guerra, ou quando se ganhava a guerra, tinha um número muito grande de mutilados, uma série de, perdia-se lavouras, perdia mão de obra para trabalhar. E a sociedade, ela começou a colocar restrições aos poderes do rei. Sabendo que o rei, o maior empreendimento deles seriam as guerras, ele precisava de dinheiro, recursos para fazer as guerras, a sociedade começou a restringir esses recursos. Então, podemos fazer um empréstimo, mas com tal contrabartida, nessas circunstâncias. E aí, isso começou a dar voz ao povo. Porque o povo começou também a decidir os rumos das decisões dos reis. Então, o orçamento, ele é a origem do parlamento. E o parlamento não pode se omitir no orçamento. Porque senão a gente perde toda a nossa exceção. Conforme isso foi evoluindo, o parlamento começou sendo mais acessível e sendo preenchido por outros segmentos da população. Ficando cada vez mais diversificado e atendendo um leque maior de situações. Essa é a origem do parlamento. E estamos aqui hoje fazendo a primeira discussão do orçamento para 2013. Aí, se é o parlamento que é a voz da população que vai dizer onde será aplicado os recursos do executivo, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, o maior tema mundial hoje é o meio ambiente. E você não faz, você não defende o meio ambiente sem consciência ambiental. E quem promove a consciência ambiental é a educação ambiental. No orçamento, para 2013, está previsto apenas 10 mil reais ano para ser investido em educação ambiental. Depois, a gente tem problemas de enchente, porque a população, sem o devido esclarecimento, acaba jogando lixo nos córregos, prejudicando as nascentes. Isso é falta de consciência ambiental. Se você investir apenas 10 mil reais por ano para promover a educação ambiental, mostra que meio ambiente não é prioridade. Por quê? Quando você educa, você desperta a consciência, o próprio cidadão não incorre no erro. Porque quando você desinforma ou omite informar, você está induzindo o cidadão ao erro. Aí ele é passível de punição. Punir é muito mais caro do que você prevenir o problema. Sempre digo, evitar o problema faz parte da solução. Vou repetir, 10 mil reais por ano para educação ambiental é sinal que meio ambiente não é prioridade do município. Porque se houvesse consciência ambiental, porque se houvesse consciência ambiental, nós não estaríamos construindo e edificando na Várdia. Nós não teríamos permitido que o plano diretor fizesse alteração que adensasse a Várdia. Se nós tivéssemos educação ambiental, nós seríamos solidários ao Ministério Público que abriu um inquérito civil afirmando que o plano diretor que foi aprovado nessa casa está prejudicando o meio ambiente. Se nós tivéssemos educação ambiental, no mínimo, iríamos respeitar as autoridades preocupadas com o meio ambiente, como é o caso da promotora doutora Elenita Borda. Poderíamos nos mobilizar e nos organizar politicamente. É por isso que a educação ambiental só é disponível 10 mil reais por ano. depois, Morro do Cristo, vai-se fazer uma creche lá, foi anunciado, está no orçamento. 1 milhão 441 mil para fazer a creche. Só que o Morro do Cristo é uma área degradada. E para recuperar a área degradada do Morro do Cristo, só está destinado no orçamento 1 mil real. 1 mil reais. Aí eu quero usar uma régua com vocês. O parque da cidade, que é uma área bem menor que o Morro do Cristo, no orçamento está destinado 387 mil. Se o parque da cidade, que é uma área pequena, precisa de 387 mil anos para fazer uma manutenção, você não recupera a área degradada do Morro do Cristo, que é enorme, com 1 mil real. Compreende? Isso é uma grande distorção do orçamento. E o orçamento precisa ter distorções? Creio que não. Sabe por quê? Porque o próprio recurso do contribuinte é que faz o pagamento dos técnicos, dos engenheiros que estão na prefeitura para fazer esse planejamento, de execução, de quanto precisa, como fazer com o menor impacto. Não é por falta de conhecimento técnico que as coisas estão como são. Então, depois, mata ciliar, 21 mil reais por ano. Mata ciliar, gente, é importante para fazer a manutenção das nascentes, dos cursos d'água. É proteção dos cursos d'água. O bem mais precioso da vida, só existe vida porque existe água. O poder executivo destinado a 21 mil reais por ano para fazer preservação, manutenção de mata ciliar, é assumir que o meio ambiente não é prioridade. As pessoas discutem muitas coisas. É consciência disso, é consciência daquilo. Mas a gente tem que ter consciência do poder. E o poder do executivo está nos recursos aplicados, como ele aplica esse recurso. Qual é a sua agenda que ele assume com esses recursos disponíveis? Jacareí é uma cidade próspera. Jacareí é uma cidade de médio porte, 220 mil habitantes. Jacareí é uma cidade que não tem escassez de recurso. O que existe é o uso equivocado dos recursos. É por isso que a nossa qualidade de vida não melhora. São as opções e os compromissos do executivo que faz com que esses recursos sejam mal aplicados. Uma das maiores reivindicações da população é a construção de um hospital municipal. Não constrói. No orçamento é que você vê a disposição se vai construir ou não vai construir. De novo, pelo terceiro ano consecutivo, um milhão de reais destinado. Só que não existe esse um milhão de reais. Esse um milhão de reais é apenas uma rubrica aberta para captar recurso, se o recurso vier. Depois, não faz o hospital municipal, mas investe por ano mais de 18 milhões com os hospitais particulares. Entenderam a lógica? Não faz o municipal porque tem compromisso de fazer a manutenção dos hospitais particulares. E investe 18 milhões, está previsto para 2013, 18 milhões com os hospitais particulares. Ah, mas se o município não subsidiar os hospitais particulares, os hospitais particulares vão fechar. Vão fechar. Mas o hospital municipal não seria mais barato? É o seu imposto, o seu imposto, é o seu imposto, que está ali, fazendo manutenção, subsidiar os hospitais particulares e evitando de construir o municipal. Aí você pode me dizer, mas é mais prático fazer isso. Se é mais prático fazer isso, então não prometa o hospital municipal. Não crie essa expectativa da população. Não prometa. Seja honesto com a população. Porque esse é o momento mais importante. Do povo indicar aonde será aplicado o recurso, que é fruto do trabalho do povo. E por falar em povo, e falar em trabalho, o povo perde muito tempo no trânsito. Isso torna o povo prejudicado, adoecido, chegando atrasado dos seus compromissos. E não resolve o problema do trânsito. Nós temos só duas pontes. É necessário fazer mais pontes. Mas aí, o maior recurso que nós temos não é o dinheiro. Se você faz um investimento de infraestrutura hoje, pode ter um desastre natural e pode derrubar isso. O maior recurso que nós temos é a inteligência, não é o dinheiro. E hoje, nós não temos uma vigilância com relação às edificações. Nós somos extremamente permissivos. Constrói-se prédio. Porque a cidade não tem gabarito. Constrói-se prédio em qualquer lugar. Aí, se entope as avenidas. Qual é o caso daquela torre na Barão? Tem uma garagem. A saída da garagem é pela Barão. E a Barão é um dos únicos corredores que nós temos. Sentindo São José. Não usa a inteligência. Não defende o traçado da cidade. Aí, tudo o que fizer será a custo de desapropriação. Bom, o mau uso do recurso hoje empobrece a cidade a cada dia. Hoje, o custo é dez vezes maior do que há vinte anos atrás. Daqui a cinco anos, esse custo será trinta vezes maior. Daqui a dez anos, esse custo será cinquenta vezes maior. Agora, essa falta de planejamento, essa falta de estudo, essa falta de compromisso com o orçamento, faz o executivo ficar assanhado pelo remanejamento do orçamento. E ele nos envia uma peça com cinquenta por cento de remanejamento. Isso é dar carta branca ao prefeito. Se o orçamento, ele é bem feito, tecnicamente feito, bem feito, você não precisa remanejar tanto. Cinquenta por cento é carta branca. Porque outro cinquenta por cento do orçamento é fora de pagamento do servidor. E isso ninguém pode mexer. Entendeu? Não podemos dar carta branca. Sabe? Esse é o caso. E se dá carta branca pra quê? Pra financiar a omissão do executivo? Pra encarecer cada vez mais as benfeitorias de infraestrutura? Meio ambiente não é prioridade. E a saúde virou moeda de troca com os hospitais particulares. O viário tá cada vez mais caro de se resolver porque a gente não tem planejamento urbano. A gente não tem coragem política pra defender os interesses e o recurso, o suor da população. É por isso. Eu falo isso porque tô diante de mim aqui, o Tiaguito, o avô dele, o Sr. Cantígio, faleceu ao atravessar a rua. Maior prova de que o nosso trânsito já está saturado. Um senhor de 80 anos, ao atravessar a rua. A cidade não é essa mil maravilhas que passa nas propagandas da televisão, do jornal. É por isso também que a gente tem que fazer uma observação. Que esses recursos de publicidade, eles não sejam usados com futilidade. Eles não sejam usados apenas para blindar a imagem do executivo. Mas que eles sejam, sim, usados pra fazer a comunicação necessária. De vacinação, de matrícula de escola. Mas não fazer propaganda de asfalto. Até porque o asfalto é pago à parte. Se o munícipe, se o morador da rua não concordar em fazer o asfalto, se não recolher a porcentagem mínima de adesão, não se faz asfalto. O asfalto nunca foi mérito do executivo. E as propagandas que a gente vê por aí, que foi financiado com o dinheiro do orçamento, só mostra isso. Asfalto aqui, asfalto lá. Mas o asfalto sempre foi cobrado à parte. No programa de melhorias. Essa discussão do orçamento, de hoje, de agora e da semana que vem, ela é, sim, uma avaliação dos quatro anos. A prefeitura, essa administração, tem um saldo devedor com a população. Nos quatro anos. Na próxima semana, eu usarei o tempo pra levantar outros itens. Mas, reflitam sobre isso, sabe, gente? Reflita sobre isso. A cidade aqui não tá pra ser entregue, pra ser garimpo de construtora, não. A cidade é de quem mora aqui. E você tem secretário, que veio de outra cidade, e nem morar em Jacarei mora. Mora em São José. Porque a cidade é melhor lá em São José. A falta de respeito, de compromisso. Nem o IPTU dele, ele recolhe. O secretário, ele recolhe pra cidade. E se ele já não mora aqui, muito menos o carro dele é emplacado aqui. Então, nem o IPVA. É por isso. Porque secretário do ano das ruas da cidade, é por isso que a rua da cidade é um lixo. Mas, vereador, uma parte, por favor. Há mais de oito anos, o governo que está, usa gráfica de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, não tem gráfica pra imprimir as notas fiscais das microempresas da cidade. Ótima observação, vereador de Abel. Mas é isso. Isso quando, também, o comerciante da cidade não é sabotado também. Porque é visto que quando precisa da burocracia da prefeitura pra liberar talonário de nota fiscal, é um embaraço gigante. Só que o comerciante não tem representante, né? Não bastasse os treze vereadores, não tem a associação comercial que o proteja também. É isso. Nossa cidade está o que está por falta de esclarecimento, por falta de participação das pessoas. E é sobre o esclarecimento que eu quero falar na próxima semana. 75 milhões de reais destinado pra educação não é capaz de fazer um adolescente na oitava série com competência mínima de leitura. O que é isso? Se 90 milhões vai fazer o milagre do Ture, um córrego comprometido virar água potável, 75 milhões de reais por ano, era bem capaz de fazer uma criança até terceira série saber ler e escrever. Muito obrigado pela atenção de todos.